Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Quais os tipos de chifrudo que no nosso mundo tem Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Os trabalhos que eu já fiz de se somar dá mais de cem Para aumentar mais um pouco eu achei que saia bem Dizer quais são os chifrudos que no nosso mundo tem Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Mas o primeiro é o girafa que quando se desanima Vai pastorar a mulher lá por trás de um pé de lima E pra ver se pega na ruma fica olhando só por cima Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem E tem o chifrudo cachimbo que nunca viveu fumando Mas a mulher quem pede cigarra quem vê passando E o besta nem dá fé que o fumo tá entrando Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Eu tenho o chifrudo churrasco que no tema desarroubo Deixa a mulher ir sozinha para banho ou festejoubo E diz por minha mulher eu coloco a mão no fogo Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem E o chifrudo estudante coloca o livro na mão Vai a noite pro colégio enquanto dá a lição A mulher faz o dever de casa mais um negão Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem E tem o chifrudo chucha que sofre mil desalinhos Quando sabe que a mulher gosta de um dos vizinhos Chora e diz só não lhe deixo com pena dos meus baixinhos Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem O chifrudo cururu, esse é uma initente Desconfia da mulher e briga diariamente E ela bota ali pra fora e ele volta novamente Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Tem o chifrudo babá que a vida é mundizatino Que pra cuidar das crianças apanha que fica fino É o que diz eu apanho mas não balança o menino Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem O chifrudo aviador, a sentença dele é crua Que a mulher leva o negão pra dormir na cama sua Se aproveita enquanto o besta fica no mundo da lua Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Tem o chifrudo cozinheiro pra quem não sabe É aquele que manda a mulher pra rua E quem faz a comida é ele E o negão metendo o garfo no bife da mulher dele Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Tem o chifrudo coruja que gosta de ser chifrudo Que a mulher sai com pelado, com careca e cabeludo Receba o que não faz nada mas presta atenção a tudo Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem E o chifrudo bodegueiro tem chifre nem desconfia Manda a mulher vender caro tudo da mercearia E ela pega e dá de graça a melhor mercadoria Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Já o chifrudo vigia o que vive se acordando De noite na casa dele é um saindo e outro entrando E a mulher só dando um grau e o pai de égua pastorando Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Eu já mexi nos chifrudos mas dou o meu finalmente Quem não tem chifre cuidado Quem tiver se aguenta e não fique triste Porque chifrudo também é gente Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem E quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Quando eu disser você diga que eu quero dizer também Qual o tipo de chifrudo que no nosso mundo tem Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu casei pra ver se prestava mas não tive sorte não E a mulher com quem casei é mãe da decepção Teimosa que só peste, briguenta que só o cão Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Chaguinha minha mulher nasceu na baixa da areia Filha de uma procedência de gente ruim e feia O pai era meio doido e a mãe era doida em meia Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser E no dia do casamento, Chaguinha virou o cão Se afogou na igreja, rebolou santo no chão E deu um bufete no padre, quase capuça cristão Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Faz uns dez anos que vivo com esta mulher mesquinha Já jogou cobre meus pés e sapo na rede minha Que até o diabo tem medo das doidices de Chaguinha Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Ela é feia, mas é bem feita e só traz a se debocando Quando ela passa na rua com o bumbum balançando Duvida, eu não tenho uns trinta, macho para ela olhando Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Um dia ela correu nua, chamou o povo a atenção Levantou a perna e disse, olha que população Esse lado é a Argentina e esse outro é o Japão Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu com Chaguinha fui um terço na casa de Zé Majoça Foi chegar a seduzir o dez machos ao seu redor Reclamei, mas ela disse, quanto mais macho melhor Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Só anda com a peixeira em bainha da vilado Ontem mesmo encontrei ela no aceiro do roçado Tinha capa do jumento pra comer os trem assado Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Na noite que ela tá boa, nós dois rola no colchão Mas quando tá de veneta, invento uma confusão Rebola um macho na cama e manda eu me lascar no chão Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Chaguinha foi na macumba, depois que bebeu um tanto Tirou a roupa e montou-se em cima do pai de santo Bastou com o juízo dela, Deus mudou naquele cano Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Fui pagar uma promessa, mas ela nunca ideia Cassei ela na igreja, já tinha dado no pé Estava dançando samba no salão do cabaré Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser No mundo tem preto e branco, classe média e alta linha Também tem pobre escapando só com bolão de farinha Só não tem diabo mais doida do que essa mulher minha Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher É pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu não sou dois mulher, eu não sou dois mulher Pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu não sou doido mulher, eu não sou doido mulher Pra deixar você fazer tudo o que você quiser Eu não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Todo mundo quer subir no pau grosso e mané Não sei dizer por que é, eu não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané E seu Mané Bento era um velho que em toda diversão Levava seu pau de cebo que era o seu ganha-pão De russas a que xeré e tirava léguas a pé E arrastando o pau no chão Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané Seu Mané passava cebo na vara diariamente Na vara de um letreiro quem subir ganha um presente No canto que chegava e o pau do velho ficava rodeado de gente Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané Mas seu Mané um dia foi para outra região Botou seu pau de cebo numa noite de sanjão Lá fecharam o evangelho pra subir no pau do velho Veio gente que só o cão Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané E Mané dizia pra turma tocando num birimbau Só paga trinta centavos o que quiser dar um grau Mas também vou garantir que ganha sem quem fugir na ponta desse meu pau Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané E menino, rapaz e moço chegava e experimentava O pau tinha tanto cebo quem tentava delisava Pra subir era perreiro quando chegava no meio do pau do velho voltar Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané Uma mulher foi subir e segurou com todo o gás No meio do pau do velho delisou, caiu pra trás E disse Mané, lhe aviso subir em muito pau liso Mas esse seu é demais Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané Outra mulher reclamou e nesse pau só me embronto Pois foi subindo e descendo com o corpo solto o ronco Rodei no pau que tô tonta, quanto mais subo pra ponta Mais fico perto do tronco Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané E mané disse pra mulher e você está confiada Que quem se encosta perto da minha vara sagrada Na rede vai dormir e você não sabe a subir na minha vara encebada Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané E um menino astucioso disse esse velho se ferra Rolou no barro vermelho daquele da cor da serra Chegou no pau, se atracou e tentando subir, sujou O pau do velho com terra Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané E uma velha barroou naquela vara comprida Meteu a cara no sebo, ficou de vento entupida Dizendo seu mano é vento, foi o pau mais fedoranto Que eu já vi na minha vida Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané Mas pro azar de mané fizeram uma confusão Arrancaram o pau do velho e rebolaram no chão Mané sentindo o maltrato Arrastou o pau no mato, sem rumo e sem direção Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané Mas mané se perdeu no mato, sofreu seres sem beber Com fome e sem ter comida, viu a hora foi morrer E pra poder escapar, se obrigou a tirar a sebo do pau e comer Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané E mané hoje tá velhinho, já tá passando dos cem Quem pergunta pelo pau, seu mané fala também Encostei o birimbau e hoje nesse meu pau não tá subindo ninguém Não sei dizer por que é, não sei dizer por que é Que todo mundo quer subir no pau grosso e mané Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz A festa tava boa e era de levantar pó Com uma morena bela e eu me abufelei com ela e foi do pescoço da nó Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz O sofoneiro tocava e um baião pinicadinho A nega se requebrava naquele machucadinho Eu levava pra o escuro lá no recanto do muro e ainda tinha um fungadinho Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz As quatro da madrugada chega a poeira cobria Ana Preta me beijava com a maior alegria Puxava meu cinturão e ainda passava a mão do cantinho que ela queria Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz Esta nega era Ana e a filha de zeladeira Me acostou na cintura e disse dessa maneira Se rote na minha pança nem que a minha poupança se grude nesta poeira Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz Quase amanhecendo o dia eu lá e venho um velho sacana Era o pai dela que vinha já turpinado de cana Disse pra o dono da festa eu acabe essa mulete se não disser cadeana Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz O velho pega e não pega e a faca fura e não fura Ele me perdeu de vista e entrei numa mata escura Só resta recordação, aonde eu passei a mão Nas duas atamaduras Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz Daí eu já namorei com nega e alta e pequena Já namorei com sinhar, com treze e madalena Todas três mexe o tempero, mas nenhuma tem o cheiro que tem aquela morena Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz Essas três que eu arrumei, não foi dentro de forró Sendo pra dançar comigo, moça dança a noite é só Nem com paulada na festa, não danço mais Uma festa na casa de João Biró E moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz Moreninha estou querendo, moreninha eu quero é mais Um beijinho dessa morena apaixona qualquer rapaz Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Você pode ser o cão, ter o reino de assassino Ser como Antônio Silvino e sagaz como Lampião Ser forte como Sansão e ter a força de Teseu Mas se Bolino quer meu, vai se lascar de apanhar Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu O momento eu aproveito para lhe aconselhar Você deixe de cantar, que você não é aceito Um beijinho assim do seu jeito Me enfrentou, mas sofreu Selou a ego e correu E se foi pra não mais voltar Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Eu lembro que um poeta assim Se julgando muito esperto Como você vinha certo, que ia ganhar de mim Quer saber qual foi o fim? Ao invés de ganhar perdeu Pelejou, mas nada deu Apanhou, foi se aquetar Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Eu duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Você diz que tem ganhado Mas eu não lhe vi ganhando O que coloca os cantando É tão pouco aproveitado Já tem muito pelejado Mas se não desenvolveu Se até hoje não venceu Desiste e vá se empregado Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Cantando eu sou imbatível Qualquer assunto me cabe Quem canta comigo sabe Que eu sou invencível Um conquista do meu nível Até hoje não nasceu Jamais alguém me venceu De que posso sustentar Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Eu duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Já está ficando com o mundo E tô quis te decorar Que certo pra me açoitar Termina no zum 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 Você também já foi um Quem levou do meu pneu Apanhou e não aprendeu Ainda me respeitar Eu duvido é você cantar, cucu melhor do que eu E duvido é você cantar, cucu melhor do que eu E duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Eu já enfrentei mais de 100 Que tentou me derrubar Mas para me superar Eu não encontrei ninguém Esse tom de canta bem Deus do céu me concebeu Você o diabo escolheu E lutou pra tumultuar Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Eu duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Quem se mete a gostosão Comigo come ruim Se vier pra perto de mim Recebe logo a lição Meu nome de campeão O mundo reconheceu Só você não percebeu Que não pode me enfrentar Eu duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Eu duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu A minha fama se expande por todo canto que eu passo Um conquista bom eu caço Quem souber de algo me mande Além de mim não tem grande Se tem não apareceu Você foi quem cometeu Um erro em me procurar Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Eu duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Duvido é você cantar, cucu melhor do que eu Olha meu povo eu já vi brigando Um povo já vi brigando Por causa da pescaria e da minhoca de rumão Rumão era um pescador e vivia de pescaria Cedo arrancava a minhoca e pesca, mas a mulher ia mais por causa das minhocas De palavrões, houve trocas, brigar e delegacia Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Rumão um dia arrancou as minhocas principais de Maria Sua esposa que lhe agudava demais, de soja pesqueira quente Segura a vara na frente que eu levo as minhocas atrás Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão E ao chegar no riacho de São Vicente da Loca Encontraram uma negra com licida por Xandoca Dizendo eu não peguei nada, me acordei de madrugada, mas não encontrei minhoca Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Xandoca disse, me dê uma minhoca rumão Mas Maria com ciúme disse, eu não aceito não E no descuido, Xandoca passou a mão na minhoca e começou a confusão Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão E Maria voou em cima e disse, sem a rabisca, a minhoca de Rumão Não vale servir de isca, nem que eu seco esse riacho Na minhoca do meu macho, outra fêmea num bilí Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Xandoca passou, lutava, Maria virou por trás Quando levantou, se disse, deixa essa minhoca em paz Gritava alto, Xandoca, olha só, deixa essa minhoca quando ela não presta mais Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Rumão ainda entrou naquele grande aperreio Para apartar as duas, mas vendo o negócio feio Ficou de fora gritando, vocês vão fundadorando minha minhoca no meu Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Xandoca ainda levou uma pesada na coxa Que a minhoca caiu, um mole igualmente uma trouxa Triste encolhida no chão, que ele leva muxicão A cabeça tava roda Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Mas Maria numa ponta da minhoca segurou Xandoca rapidamente na outra ponta pegou Puxaram até a cidade, por sorte a felicidade A minhoca não torou Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão E disse o delegado, conta de Rumão Sua historinha, Rumão disse com meu fã A briga de manhãzinha, as duas sem fazer pausa Tudo visto, papo, calvo, batiste e minhoca minha Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão Xandoca disse minhoca, procurei na minha roça Seu delegado minhoca, afinal peixe não se aposta Por isso eu digo senhor, que eu devo só dar valor A minhoca cumprida e grossa Olha meu povo, eu já vi briga, meu povo, eu já vi brigão Por causa da pescaria da minhoca de Rumão E disse o delegado, vá, cada qual pra sua aldeia Porque se me afobarem, eu boto os três na cadeia E você dona Xandoca, procura outra minhoca E deixa a minhoca ler Olha meu povo, eu já vi brigão Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada 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 Adulto, velho e criança, cego, torto e aleijado Com vacarão, empinado, sorris e esperança Amor, paz e confiança, improvisa e embolada Oração versituada, se minha rocha eu puxo bucada Bocheche, bucho, bucho, bucheche bucada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Na boca, dente, nariz, olho, fogo, panela e fogão Arroz, pife, macarrão, pimenta, tomate, molho Chuchu, cenoura, repolho Parofa, macarronada Parana, suco e salada Riqueza, banquete, luxo Buxada, bucheche buxo Buxo, bucheche buxada Mulher da buchecha gorda Mulher da buchecha inchada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Valeu jacumbi do pirão Mistogonofe, lasanha Carne torrada na banha Vatapá e camarão Feijão, tropeiro e baião E macaqueira cozinhada Pão com burro e mala assada Lá na casa, dunga, buxo, bucada Buxo, buco, buquecha bucada Mulher da buchecha gorda Mulher da buchecha inchada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Samba, baião e pagode Seresto, prevo e folia Manhã, tarde, noite, dia Queixo, rabi, xibigode Cabrita, bodete, bode Farra, bagunça e piada Carregada e revocada Por causa do desembuço Buxada, buchecha e bulto Buxo, buchecha e buchada Mulher da buchecha gorda Mulher da buchecha inchada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Canteira do bicebola Arame, varal e rita Nevo, sebo, carne, tripa Sararagaz e crioula Paturi, patola e rola Torrada, cozida, assada Munição, marmica assada Cumbis, pingada e cartulho Buxada, buchecha e bucho Buxo, buchecha e buchada Mulher da buchecha gorda Mulher da buchecha inchada Tira o sebo da buchecha Pra botar na panelada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Padaria, pão e massa Farinha, forno e forneiro Cola e sola, sapateiro Balcão, budega e cachaça Avenida, rua e praça Barulho, grito e zoada Murro, tiro e peixeirada Confusão, briga e repuxo Buchecha, buchecha e bucho Buchecha e buchada Mulher da buchecha gorda Mulher da buchecha inchada Tira o sebo da buchecha Pra botar na panelada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Rio, lagoa, riacho Represa, sul de barreiro Carnaú, beira, coqueiro Mangara, pendão, encaixo Corda, duco, me penacho Portão, cancela e laçada Mandioca, farinhada Pé da algodão e capucho Buchecha e bucho Buchecha e bucho Buchecha e bucho Mulher da buchecha gorda Mulher da buchecha inchada Tira o sebo da buchecha Pra botar na panelada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Calvo, pelado, careca Baixo, gordo, barrigudo Palante, calado e mudo Piriba, piso, sueca Calça, camisa e cueca Preta, branca e vermelhada Macumba, encruzilhada Pra tua feitice, bucho, buchada Buchecha e bucho Buchecha e bucho Mulher da buchecha gorda Mulher da buchecha inchada Tira o sebo da buchecha Pra botar na panelada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cavalo, selo, vaqueiro Peneiro, esporte, jibão Me rega, cabra, esticilhão Me pedra, toque, marmeleiro Curral, vaca, mandingueiro Jique, morão, vaquejada Égua da calda, pelada Jumenta do rabo Buchecha e bucho Buchecha e bucho Mulher da buchecha Agoda, mulher da buchecha inchada Tira o sebo da buchecha Pra botar na panelada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada É buchada, a buchecha e bucho Buchecha e buchada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado cantor, pra não dizer palavra errada Cuidado o cantor, pra não dizer palavra errada É bucada, é buqueque, buco, buco, buqueque Olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza E olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Me formando de rapaz, mandei uma roupa enfeitada E calça, camisa de chita, dessas a papagalhada E eu fui a primeira vez pra casa da namorada Mas olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza E olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Você matuto demais, além de vestir no centro A frente eu botei pra trás, o fundo eu botei pra frente Fui namorar a carmelita na casa de seu Vicente Mas olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza E olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Chegando na casa dela, lá no banque eu me assentei Os dois velhos pastorando, nenhum assunto eu puxei Vim embora meia noite, nem sequer na mão peguei Mas olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Aí olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Certa vez, mas ela fui numa festa de leilão Rapaz e moça mangano no meu trajo de chitão Ela ia chupando um dedo e eu ia mascando um pão Foi, mas olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Aí olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Minha namorada tinha o queixo cobrindo o seio Eu lhe achava bonito, ela não me achava feio O salto do meu sapato era uns quatro dedos e meio Foi, mas olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Aí olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Eu matuto, ela matuta, cada qual era mais tolo Quando nós íamos a festa, enchia o bucho de bolo Depois fumava um cigarro, fez de fumo de roubo Foi, mas olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Aí olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Me criei dentro do mato, com o pé torto Eu tá pro mado, quando eu chegava na rua Só era mal informado, talvez fosse parecido Com um burro fantasiado Olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Aí olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Matuta assim como eu, nascido lá no sertão Montando em burro bravo, pegando cobra de mão Amarratador de som, basta haver precisão Olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Olha o matutão, repara a matuteza Neste mundo tem matuto por conta da natureza Olha o matutão, repara a matuteza, neste mundo tem matuto por conta da natureza Olha o matutão, repara o matutão Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Eu digo assim, Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Ouvi o disco tocando de genival, falando Fio Dental que se banha na maré Eu fui a praia para também conhecer, para dizer, dizer, o Fio como é que é Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral O Fio é um padrão cheiroso e feio, é colocado no meio do bumbum que ele segura E a largura que tem na frente é tão pouca, só cobre mesmo a boca e é se for sem dentadura Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Vi uma dona na praia se requebrando e o Fio Dental entrando, roçando de lado e lado E o malandro só gritando lava ele, acho que um cordão daquele só pode ser encebado Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral E o cordão por trás é enfiadinho, emendado num taquinho de pano que tem na frente E quando ela é quebrando, nele vem, mexe com tudo também que tem no corpo da gente Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, chamado cordão cheiroso e o bichinho é palpitoso como disse Genival Pra ela usar tem que se raspar demais, é tão estreito que faz qualquer velho passar mal Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Ele foi feito pra qualquer mulher usar, pra quando for se banhar no mar ou então no rio Mulher é quebra que chega o cordão esquenta e eu não sei como ela aguenta, é a coceirinha do fio Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Nega rebola o bumbum que só o cão, acho que aquele cordão só pode ser garantido Se por acaso o cordãozinho quebrar e ela acaba de mostrar o peito e pouco escondido Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Um tocador de birimbau nordestino na praia, um arame fino, amor em cima de um pau E quando viu a poupança e o cordão quase acabaram a mão de tocar no birimbau Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Esse biquíni, aonde passa em Cabula, tem nega que dança e pula e arcando o fio gentil O cordãozinho fica entrando e saindo como quem tá dividindo o Paraguai e o Brasil Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral O Sutiã, que acompanha o Dental, o bicho é tão imoral, que chama a atenção dos fãs São dois bonéis pequenos como os dois ticos, só cobre mesmo os dois bicos que tem nas duas maçãs Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Uma viúva que tinha 60 anos e casa era os seus planos, mas ninguém não lhe queria Vestiu o fio, saiu no meu do povo, arranjou um rapaz novo e fugiu no outro dia Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Esse biquíni foi feito sem um engano, aquele taco de pano só cobre o seu canto certo O cordãozinho não cobre sequer um canto, é como quem cobra um santo e deixa o outro descoberto Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Se uma dona for um biquíni comprar, não quer de outro levar, só quer de taquinho estreito Nem que depois o cordão tore um aponto, o diabo tomou de conta, nem Deus do céu dá mais jeito Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Fio Dental, Fio Dental, é um biquíni de praia muito imoral Coquista canta esse coco, não saia sem canta não Preparo primeiramente Pedro Pinheiro, fiado, político, purificado, penteado pelo pente Pronto para presidente, pingoceiro, papalhão Peita, pobre, pudridão, feba, pouca, panelada Pirão, papeiro e papada, papapaperi, pirão O pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista canta esse coco, não saia sem canta não Coquista canta esse coco, não saia sem canta não Coquista canta esse coco, não saia sem canta não Pulando, pula, porteira, persistente, periquito Pega, puxa, pirurito, papagaio, prezeteiro Pera iguais isso no porteiro Preparado papelão, publicado palavrão Peste, prepara, piada, pirão, papeiro e papada Papapaperi, pirão, tu pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista canta esse coco, não saia sem canta não Passarinho, pantanal, partindo, pousa, palmeira Parando, passa, porteira, pombo, pumbeiro e pombal Pato, preto, pontual, patativa, putrião Papal, largata, pavão, pavo, a pena, pintada Tirão, papeiro e papada, papa, papeiro e pirão O pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista canta esse coco, não saia sem canta não Coquista canta esse coco, não saia sem cantar não Coluído patriota, prometeu peneira a pança Praia na popa, popança, perigosa, poligrota Detenciosa, patota, pegou pinico, pilão Porco, pato, panelão, pote, peneira, privada Pirão, papeira e papada, papapapero, pirão O pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista canta esse coco, não saia sem cantar não Paralí com pé de pé, passageiro, pé na tela Pirralha, tinta, panela, pilantra, pirapajé Tinta, pica, picolé, promotor, pende, pinhão Papango passando pão, passou, pimenta, pisada Pirão, papeira e papada, papapaperipirão O pirão, papo, papeira e a papa, papo, papão Coquista canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista canta esse coco, não saia sem cantar não O litiqueiro palpita, pega presente primeiro Compeu Paulino, pedreiro, perigoso, parasita Puxou papela, paquita, pirangueiro, pilotão Pelé perdeu pro plantão, pequena pedra é pesada Pirão, papeiro e papada, papapapapero, pirão Tu pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Parado, prega, pastor, privador, privar piranha Palhaço, porta, picanha, patrulha, pediu, parro Punido, paquerador, pinto pelo pavilhão Passava, curto, patrão, pela patroa, pelada Pirão, papeiro e papada, papapapateiro e pirão O pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Puxadeira, perereca, parente prostituído Paciente, prevenido, corroado, pouco, peca Picareta, popeteca, passou, pintou, pimentão Pado e pato, pistolão Provo, copingo e pirada Pirão, papeiro e papada Papapapateiro, pirão O pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Paquera, pé de paçoca Programado, frio, riso Proibido, pisa, piso Parafuso, peito e foca Placa, pendida, papoca Palacete, paredão Professor, partiu pulmão Padeiro, pegou porrada Pirão, papeiro e papada Papapateiro, pirão O pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não É pirão, papeiro e papada Papapateiro, pirão O pirão, papo, papeiro e a papa, papo, papão Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não Coquista, canta esse coco, não saia sem cantar não É pirão, papapê, papada, papapaperum, pirão O pirão papo, papero e a papo papo, papão E o coquiste eu canto esse coco, não saia sem cantar não Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil E por isso é que a gente é um destaque no Brasil Não possamos a tesoura da língua que ameaça Mas possamos de uma raça humilde preservadora Onde a nossa genitora ensina seu infantil Pai dele é estudantil na religião da fé Por isso é que a gente é um destaque no Brasil E por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Somos irmãos da verdade e dos atos importantes E fortes representantes da solidariedade Do dom da imensidade da nossa arte gentil Que só não crê imbecil ou fraco igual a Tomé Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil A gente é que canta o pilão da casa do sertanejo O leite da coalha do queijo A farinha do caixão O fogo além do fogão A cachaça do barril Quartinho, pote, canil Bolho, caleira e café Por isso é que a gente é um destaque no Brasil E por isso é que a gente é um destaque no Brasil Sou a nossa dupla canta sem precisar decorar A treva, o sol, o luar, a água, a terra e a planta O beijafor que encanta, o jardim primaveril O céu da cor de anil e o mar que tanja a maré Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil A gente mostra cantando o caboclo da mão grossa Que no serviço da roça vive se sacrificando Com suor vai arrancando da terra seu mercantil Não toma nenhum dourinho Todo dia está de pé Por isso é que a gente é um destaque no Brasil E por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Na nossa improvisação Divulgamos o Nordeste Roupa que o vaqueiro veste As corridas de murão Ciranda, coque e baião E a dança feminil Bumba, meu boi, pastorio Frevo, forró e balé Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil Por isso é que a gente é um destaque no Brasil A gente é que canta renda Que vem da mulher rendeira Garrota e vaca pasteira E os acessórios da tenda Carro de boi da fazenda Cangalha, cangue e canil Que não cora de funil Prato de barro e coité Por isso é que a gente é um destaque no Brasil E por isso é que a gente é um destaque no Brasil E a embolada de coco, feita por mim e você Tem um tempero e um queque, só não vê quem for louco Mostramos de tudo um pouco, nesta arte varonil Se a gente ficar sutil, pensando só diz até Por isso é que a gente é, um destaque no Brasil Por isso é que a gente é, um destaque no Brasil Por isso é que a gente é, um destaque no Brasil Mas por isso é que a gente é, um destaque no Brasil Por isso é que a gente é, um destaque no Brasil Mas por isso é que a gente é, um destaque no Brasil Por isso é que a gente é, um destaque no Brasil Mas por isso é que a gente é Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Quando o animal falava, jumenta era cachindeira E o jumento na feira com fumo negociava Quando a jumenta chegava, ficava o fumo puxando E o jumento botando fumo no cachimbo dela E o caco ria a cadela, caçava um caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando A caco preta chamava o bode para macumba Uma caprita no zabumba, batia que o pau quebrava Quando o pai bode chegava, era budejando, dançando A caco preta mandando, e o bode acendeia a vela O caco ria a cadela, caçava o caça, caçando E gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando E macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando O som em que eu engracava, botava a graça no frasco O animal que tinha casco, só a ele procurava Num tambureto e sentava, passava o dia engracando O casco fica brilhando, o caco ficava na flanela E o caco ria a cadela, caçava um caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando E macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando O barro foi safoneiro, nunca precisou carona Pra levar sua safona, toca em qualquer terreiro Tocava um baião ligeiro, com a porca fica rolhando Se requebrando e dançando Por cima da passarela, o caco ria a cadela Caçava o caça, caçando E gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando E macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando E o macaco era empregado, de mercanto, trabalhava E o viado lhe ajudava, conserta carro quebrado Na hora com o viado, ficava a porca cortando E o macaco era enfiando, parafuso na ruela E o caco ria a cadela, caçava o caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando E macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando A raposa também tinha, e uma venda de cachaça E animal de toda raça, bebê na bodega vinha De piro, pato e galinha, tira a costela sobrando Era os filhos dela roubando, e ela adubando a panela E o caco ria a cadela, caçava o caça, caçando E gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando O caçaco foi comprar, fiado, neto de pano Engandou e com o mano, a raposa foi cobrar Ele sem querer pagar, a raposa lhe cobrando Fim dar o cinho, brigando, por causa desta novela O caco ria a cadela, caçava o caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando E macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando O cavalo foi um guia, motorista de primeira E a égua deu-lhe a carteira De boa categoria, quando ele dirigia Ela ia lhe ajudando, era ele acelerando E a alavanca era com ela, o caco ria a cadela Caçava o caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando E macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Na construção do leão, a burra disse Eu me emprego, se empregou, não deu um prego Numa barra de sabão, o leão tinha razão Fim do folha castigando, passou o ano assinando O ponto montado nela e o caco ria a cadela Caçava o caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando Macaco torrando, caco, macaco torrando O gato também foi guarda da floresta brasileira Usou pistola e peixeira, e a pita, e bunda e farda Numa velha espingarda, ficava se escorando Passava o dia mutando, e os animais da cancela O caco ria a cadela, caçava o caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, macaco torrando E o caco ria a cadela, caçava o caça, caçando Gato botando no saco, no saco, gato botando Macaco torrando, caco, caco, macaco torrando E o macaco torrando, caco, caco, macaco torrando 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 Já mudou e vai mudar, porque hoje no presente Não é como antigamente, você pode confiar Já mudou e vai mudar, porque hoje no presente Não é como antigamente, vocês podem confiar No mundo da traição e o casal se desmantela Ele deixou matar ela e é assim que o mundo está Tem mais bandido na cela e fora mais vagabundo Querendo acabar o mundo antes de Deus acabar Mulher é mostrando fundo, seja gorda ou seja magra E velho tomando viagra para poder levantar A Bíblia ninguém consagra e as religiões brigando E o falso profeta entrando sem deixar Jesus entrar O poder sempre negando e sem terras fazendo guerra Pelo um pedaço de terra que o poder tem mais não dá Quem quer acertar só erra e a violência crescendo E o pessoal esquecendo da letra do verbo amar Só louco não está vendo o rico mais enricando O pobre mais pobre ficando e vivendo do Deus dará A bondade se acabando, maldade dando lição E a prostituição tomando conta do lar Hoje a corrupção está falando mais alto Droga, sequestra e assalto, não há quem possa acabar Mulher andando no salto sem respeitar o marido Se corno for escolhido é só quem vai se salvar A Deus ninguém dá ouvido, a crise rouba o sossego E a pressão do desemprego fazendo o povo chorar E o político mocego sugando quem se afronta E o dólar tomando conta do real pra carregar E quem deve a lei não aponta, faz é guardar a verdade E as mãos da impunidade descansa sem atacar Só se vê desigualdade, uns trabalhando e devendo Quem não trabalha é comendo, o melhor sem trabalhar Realmente estão fazendo aquilo que Deus não quer Mulher casar com mulher e macho com macho casar A vida tá um mistério e o sexualismo Tomou conta do abismo com a Hades pra matar Homem vendendo cinismo e a mulher pousando nua Mostrando a bolacha sua na ganância de enricar O menor solto na rua roubando e matando gente E é tanta gente doente sem a saúde ligar O político inconsciente foge da democracia E a tecnologia mandando desemprega Só se vê no dia a dia o alcoolismo matando E quem desperta buscando liberdade no ar Eu acho que Deus tá chorando e o satanás tá sorrindo Vendo o homem se despindo e a mulher se depravar A vergonha está caindo e o nudismo a vontade E a imoralidade mandando escandalizar Como a desonestidade, ambição e preconceito O mundo tá desse jeito bem perto de se acabar Já mudou e vai mudar Porque hoje no presente não é como antigamente Vocês podem confiar Já mudou e vai mudar Porque hoje no presente não é como antigamente Vocês podem confiar Já mudou e vai mudar Porque hoje no presente não é como antigamente Porque hoje no presente não é como antigamente Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Ainda estou lhe esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem A finalidade deste amor é pra lhe dizer Que depois que foste embora Minha vida é um sofrer Nesta cartinha Nesta cartinha eu lhe digo Nesta cartinha eu lhe digo Nesta cartinha eu lhe digo Por trás Por trás desta cruel Com isto eu fico doente Com isto eu fico doente Do lado é encolhido Sentindo que seu curtinho Não está juntinho ao meu Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem Quem mais lhe ama e quer bem A minha saudade é tanta Amor, que nem sei dizer Já tenho rezado tanto Pra você aparecer Toda noite eu peço e rogo E se você não volta logo De saudade irei morrer Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem A sua família quer Nos fazer dois infelizes Volte e escute o que falo Que ouvirei o que dizes Retornemos os carinhos Assim vivemos Juntinhos Aí seremos felizes Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem Queridinho, eu sinto a falta Do seu beijo encantador Seu corquinho também sente A falta do meu calor Nós já sofremos demais E não deixem que Os seus pais Acabem com o nosso amor Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Ainda estou esperando Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem Começa a nossa distância Já soube que você chora Não alimente a saudade Que tanto te apavora Apresse mais os seus passos E venha cair nos braços De quem te ama e te adora Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem Vindo a carquinha Dizendo-lhe Não me faça crueldade Espero que ela seja A nossa felicidade De lhe amar Não me culpe Por nosso amor Desculpe Minha carta de saudade Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem A carquinha da saudade Ouvinte chegou ao fim Beija-flor Pede desculpas Por ter composto ela assim Não quis magoar ninguém E ofereço a quem tem Saudade igualmente a mim Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem Amor, por favor, responde Me dizendo quando vem Ainda estou esperando E você está maltratando Quem mais lhe ama e quer bem